E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer um unboxing do controle EZSM 9110, um controle da EZSM-X. Esses controles têm bastante qualidade e esse daqui tem um bom custo-benefício. Ele funciona em múltiplas plataformas, por exemplo, em PS3, no Nintendo Switch, sistemas Android e Windows. É um controle aqui bom, versátil, traz bastante qualidade aqui da marca EZSM-X. Já fiz vídeo de outros controles aqui no canal e resolvi trazer esse modelo que está abaixo dos R$100 para a gente testar aqui. Já senta aqui ele dando like, clica no se inscrever se você é novo por aqui e vamos de EZSM 9110. Aqui nós temos um gamepad que vai funcionar somente no modo wireless, tá? Esse controle não vem Bluetooth, até mesmo por isso ele acaba saindo um pouco mais barato. Ele é vendido em três opções, segundo a caixa. Engraçado que lá no site do AliExpress eu só vi duas opções, que é esse cinza e esse. Talvez essa numeração aqui diferente seja uma versão que venha com Bluetooth, talvez. Eu não sei porque a cor é exatamente iguais, né? Não faz sentido ser assim. E aqui tem uma versão com os detalhes aqui coloridos, que foi essa versão que eu peguei, que está aqui de cá. Vamos lá então para o box, vou cortar aqui o lacre dele para a gente ver o que vem dentro da caixa. Provavelmente controle e cabo USB para fazer o carregamento. Vou tentar abrir sem rasgar a caixa dessa vez. E eu não consegui, já rasguei aqui um pedacinho. Essas caixas são muito ruins aqui. Vem nessa caixa de papelão aqui mais mole, tem um papelãozinho mais firme aqui com controle. Já dá para ver aqui na parte externa USB. Esse daqui é o Receiver 2.4, para a gente conectar no PC, na TV, seja qual for o dispositivo. Aqui dentro nós temos também ainda o cabo USB, ele é tipo C, já conexão moderna. Temos um bloquinho aqui grande no manual, é um manual bem completo. Ele está em inglês. Pelo menos, é, tem a versão em mandari também, que se fosse tudo em mandari fica complicado. Em inglês já dá para entender alguma coisa, um manualzinho bem completo. Sempre vem também esses cartãozinhos da SMX aqui na caixa. E é basicamente isso. Agora vamos dar uma olhada aqui diretamente no controle. Olhando mais de perto aqui o controle, dá para ver que ele é bem bonito, todo brilhante. Com essas cores verdes aqui, e aqui esse lado colorido. Ele tem aqui uma pegada bem confortável. Esse controle aqui está me lembrando muito o GameCear T4 Pro. Muito! Até mesmo os gatilhos. Olha só, aquela pontinha mais saltada. E o encaixe para smartphone, inclusive, é exatamente o mesmo que ele que vem. Na caixa não tem um suporte, mas caso você tenha, você pode usar aqui para jogar no seu smartphone. Entrada aqui USB tipo C para fazer o carregamento. Temos os botões extras na parte de trás, M1, M2. Na verdade, M1, M3, M2, M4 aqui na parte de trás. Etiquetinha da SMX. E tem aqui essa parte com esses grips, né? Essa interface aqui mais áspera, né? Para não escorregar tanta mão, me fugiu o nome. Aqui no início, temos o botão que serve como botão Home, que liga ele. E ele tem, olha só, os LEDs em um, além de ter nos botões, ele tem em volta aqui do analógico, os LEDs indicadores aqui de conexão. Tem o botão Home, botão Back, botão Turbo, botão Mod e botão Start, mais o Daypad aqui na parte de baixo. Aqui eu já tenho ele conectado no PC. Essa conexão é bem simples, basicamente é só ligar o receiver lá e você já vai conseguir utilizar. Mas eu vou passar mais detalhes aqui sobre essa questão da conexão. E aqui eu tenho o receiver conectado em uma das portas USB do meu PC. Bonitinho. E aqui ele vai ficar com esses dois LEDs acesos aqui. Ele já está pronto para uso, não preciso fazer mais nada. E aqui, pessoal, peguei até para fazer um comparativo rápido. Tem um controle GameCity 4 Pro. E aqui eu tenho do lado o EZ-CMX 9110, tá? Só uma proposta diferente, porque aqui o GameCity vai funcionar com celular, vai funcionar com receiver. É um controle mais completo. E aqui a gente tem um controle um pouco mais básico, né? Focado ali para PC, um console específico, que é o PS3. E para TV Android ali, TV Box, vai funcionar. Olha só, mas eles são bem parecidos na construção, né? Só para mostrar para vocês aí, para você fazer essa comparação visual. Aqui o GameCity, ele até acende o LED bem aqui, onde o 9110, né? O EZ-CMX 9110 também acende, só que ele tem um acréscimo aqui dos botões. No caso aqui do GameCity, não tem, né? Já na parte dos gatilhos, olha só. Gatilhos em caixa para o smartphone são exatamente idênticos, né? Com exceção aqui da escrita, né? A escrita aqui é numa cor grande e bem visível, enquanto aqui é aquela cor já mais apagada aqui, né? Marcada diretamente no gatilho, os botões RT e LB. Mas bem parecidos, né? O que você acha? Já comenta aí. Olha a parte de trás, botões extras iguaizinhos. Inclusive, essa textura, eu suspeito que, não sei, deve ser a mesma marca, né? Que não é possível. Deve ser do mesmo dono, né? Com a mesma patente ali de controle, só com nome diferente. Olha isso. Então, sobre os modos de conexão desse controle, pessoal, é muito simples. Primeiro você conecta o receiver, pode ser que ele já entra ali no modo que vai entrar funcionando. Mas caso isso não aconteça, tá? Ele tem esse botão MODE aqui, tá? É aqui que você vai alternar os modos de conexão de D-input para X-input desse controle. Por exemplo, no PC, eu vou conectar nessa forma aqui para que funcione corretamente. LED 1, LED 4 aceso, ok. Esse modo aqui vai funcionar bonitinho no PC. Ah, eu quero conectar, por exemplo, sei lá, no Android. Não é esse modo. Eu vou apertar aqui o botão MODE durante 5 segundos. Você vai ver que ele vai alternar as luzes aqui. Ó, alternou. LED 2, LED 3. Eu conecto o receiver com um adaptador de OTG no smartphone, tá? Não é incluso com esse controle. E ali eu consigo jogar também diretamente no meu smartphone Android. Ah, eu quero conectar no PS3, que também funciona. Vou apertar o botão MODE. Segura durante 5 segundos. Olha só. Ele vai alternar para o LED 1 e o LED 3. E aqui eu consigo jogar no meu PS3 também. Ah, quero voltar para o PC. Aperta o botão MODE aqui, 5 segundos. Voltou para o LED 1 e o LED 4. E aqui está funcionando bonitinho no PC. Bem simples. Com o botão MODE você faz todas essas configurações e esses ajustes. Agora vamos falar também sobre esses botões extras que vem aqui, né? Tem botão pra caramba. Eu tenho o botão aqui na parte de baixo. Eu tenho o botão aqui na parte de trás, né? M1, M3, M2, M4. Como que a gente usa esses botões, tá? Tem o botão turbo. E vamos começar aqui com esses botões pequenos de baixo. Esse pequeno aqui com a luz, né? Você já deve imaginar que é para controlar os LEDs aqui dessa belezinha. Então, se eu quiser economizar uma bateria ou até mesmo deixar um pouco mais forte ali para ficar mais em destaque chamativo, eu vou apertando aqui, ó. Ele vai aumentando e diminuindo. Apagou tudo. Aperto mais uma vez e ela acende um pouco. Aperto de novo, acende mais ainda, deixa mais forte. Aperto, deixa mais forte ainda até chegar no desligamento total. Então, esse botão aqui é para controlar exclusivamente os LEDs. Esse outro botão aqui, ele já vai controlar a vibração e da mesma maneira, tá? Vou colocar aqui em cima para ver se a gente consegue perceber a vibração. Chegou no máximo. Diminuir. Opção mais fraca. Mais ou menos forte. Já bem forte. E a máxima. Então, ele tem uma intensidade de vibração bacana. É bem forte ali. Pode ser até que te incomode. Mas, com o botãozinho aqui de ajuste, você consegue deixar do jeitinho que você gosta. Com a vibração mais forte ou mais fraco. Então, isso aqui é sensacional. Agora, sobre o botão turbo, né? Botão turbo ajuda em bastante jogos, né? Que você tem que ficar apertando ali incansavelmente o botão em alguma tarefa do jogo. Você pode simplesmente aqui acionar o turbo e facilitar demais essa tarefa. E olha só como é fácil ativar esse botão aqui nesse controle. Eu vou simplesmente apertar o botão turbo e o botão que eu quero acionar. Por exemplo, eu quero acionar o turbo aqui no botão A. Olha só. Ele vai deixar o LED em vermelho. Assim, indica que o modo turbo está ativo. E quando eu aperto aqui o botão A, ele dá aquela piscadinha aqui. Vai estar acionando o botão turbo. Eu vou mostrar isso já no jogo. Isso vai deixar o botão de espada ali várias vezes a mesma ação do botão A que for referente àquele jogo. Certo? Ok, beleza. Eu sei que apertando aqui, botão turbo, botão, eu aciono o turbo. E como que eu tiro, né? Como que eu tiro, faço a remoção, faço a limpeza do mesmo processo, botão turbo, o botão que você acionou. E aí ele vai ficar aqui com a cor normal, tá? E agora vamos para um exemplo prático aqui no botão turbo em um jogo. Eu escolhi o jogo FIFA, né? Talvez não fosse a melhor opção, mas era o que estava instalado aqui no meu PC que ia iniciar mais rápido. Para a gente não perder tempo. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar aqui como exemplo o botão RT, tá? O botão de correr. Quando eu começo a correr aqui no FIFA normalmente, apertei e segurei, como vocês podem ver aqui, apertei e segurei, ele vai conduzindo a bola, né? Se eu apertar e segurar várias vezes, ele vai dando aqueles empurrão aqui na bola para frente, cada vez mais, né? E como que eu faço para agilizar isso sem ter que me cansar de ficar apertando ali o botão de correr um monte de vezes? Eu poderia, por exemplo, ativar o botão turbo. Então vamos lá. Apertei o botão de correr e segurei. Você viu que já ficou vermelho aqui. E olha só o que vai acontecer quando eu apertar aqui para correr. Vou apertar e segurar, ó. Ao invés de eu ficar apertando, já está dando aquela turbinada aqui. Ele já vai dando aquele toque super aqui para conduzir a bola mais ali para frente, certo? Uma das funções você pode utilizar nos botões de ação, aqui nos gatilhos, mas não vai conseguir utilizar aqui nos analógicos, tá? E é claro que vai depender do jogo também para ver se ele tem função ali, tem suporte, né? A função turbo. Se não tiver, não vai funcionar também. E para a configuração dos botões extras que tem na parte de trás, é bem fácil de fazer também. Eu tenho o botão back. É com ele que você vai acionar a configuração. Tenho quatro opções de botão aqui. Por exemplo, eu vou configurar aqui o M3, aqui na parte de trás. Eu vou apertar o botão back. O botão M3 que eu quero configurar, os dois ao mesmo tempo, tá? Ó, apertei e segurei. Ele vai ficar com esse LED aqui na cor roxa, tá? Eu vou apertar aqui, por exemplo, eu quero dar o passe com o M3. Eu vou apertar o botão A. Ó, ele deu o passe lá, né? E aqui... Deixa eu pegar a bola novamente. Vamos lá, goleiro, toca. Ó, goleiro, faminha. Deu o chutão. E aí eu vou fazer o acionamento aqui, o toque, agora com o botão M3. Olha só. Vou apertar aqui, tá? Ó. Apertei. E aí, ele tocou. Eu já tenho o M3 configurado. Eu posso fazer também uma sequência de botões, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui não é o jogo FIFA e esse botão A pulasse e o B atirasse. Eu poderia apertar o A e o B e configurar no M3 pra fazer essa sequência ali, se o jogo for compartível também, pra não ter que ficar apertando dois botões ali me cansando. Então, tem essas facilidades aí pra quem gosta de botar, de usar esses botões extras, tá? Eu fiz a configuração, como que eu faço pra limpar? Bem fácil também. Botão Back, botão que você configurou, vai ficar roxo. Aperta ele de novo, ó. E aqui eu vou apertar, apertar. O botão tá limpo ali. E eu repito esse processo pra fazer uma nova configuração. Dá pra mim usar o 9110 com celular? Claro que dá. Só que aí você precisa de um suporte pra smartphone. Aqui, por acaso, eu tenho esse que não é dele. É do controle ESC-MX. Tanto o ESC-MX, esse daqui, ó. 9124. Controle bem bacaninha também. Tem um box aqui no canal, tá? E vídeos completos dele. Como o suporte do GameC T4 Pro que eu mostrei aqui no canal também. São o mesmo suporte pros três, tá? Então, se você tiver um suporte de um desses controles, você consegue utilizar. Ou você pode comprar separadamente no Aliexpress depois que vende e é baratinho. O encaixe dele vai aqui na parte de trás. É bem simples de encaixar. Ele tem aqui umas travas onde eu coloco do lado correto, é claro, né? Aqui. E eu desço. Notem que o espaço pro carregamento fica livre. Então, você conseguiria jogar enquanto carrega. Aqui eu vou encaixar o meu smartphone. Vou abrir o meu jogo ali da Xcloud. Algum jogo aqui da própria loja da Play Store que eu quero jogar. Ou algum ambulador que eu tenho instalado no celular. E aqui eu consigo jogar bonitinho com suporte caixado. Mas aí tem um detalhe, né? Como esse não é um controle Bluetooth, você vai precisar de um adaptador OTG pra conectar no seu smartphone. Você vai pegar esse carinha aqui. Vai pegar o adaptador OTG. Inclusive, vou ver se tem aqui. Eu já mostro pra vocês. Aqui, pessoal, olha só. Esse aqui é o meu adaptador OTG. Ele vai ter uma ponta aqui USB tipo C pra você encaixar no smartphone. E a outra ponta aqui, um USB fêmea, tá? Então, eu venho aqui, ó. Encaixo o adaptador. Venho no smartphone. Conecto. Adaptador aqui, OTG. Ligo o controle. E aí eu vou fazer aquele moto de método de pareamento. Ele tá no do PC. Eu vou trocar aqui. E aqui, por exemplo, eu tô com o jogo GTA Vs City do Android. Olha só. E aqui eu consigo controlar e jogar normalmente aqui com o meu controle ex-SMX 9110. Olha que tato. Saia aqui do carro. Pular. Dar os soquinhos. Bem bacana, né? E isso se estende não só pros jogos aqui da Play Store, tá? Você pode jogar também o xCloud diretamente no celular com esse controle. A única parte chata é ter que ficar com esse negócio gigante aqui do lado, tá? Ele não é a melhor opção pra jogar em smartphone. Se você quer controle pra jogar em smartphone, eu recomendo outras opções. E tem bastante vídeo de Gamepad aqui no canal que você pode conferir. De opções bacanas ali pra você jogar diretamente com o seu smartphone. Mas caso você quer um controle em multifunções, e essa pegada desse controle te interessa, é bom saber que tem essa possibilidade de jogar ali com o smartphone, é claro. E aqui eu tenho o xCloud rodando no celular. Tô com o jogo Halo 5. Só pra validar aqui o funcionamento bem rapidamente, ó. Opa, acertei aqui os companheiros. Mas funcionando perfeitamente, pessoal. Tanto no xCloud do celular, como no xCloud do PC também vai funcionar, tá? Em ambos os casos. E no xCloud das TVs Android. Testei também na TV Samsung CU 7700. Vou mostrar pra vocês o resultado. Infelizmente, nesse caso aqui, o ex-SMX 9110 não funcionou na TV CU 7700. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Já no uso dele do xCloud da TV Samsung, tô com o modelo CU 7700, ele funcionou. Se a gente ver aqui, eu tô no jogo Forza. Eu vou tentar acelerar. Ó. Vou dar ré aqui. Dei a ré funcionando. Bonitinho. Só que, o que que acontece? Inclusive, tá funcionando a vibração aqui, pelo menos no jogo Forza. Não testei ainda nos outros. Só que, do nada, ele desconecta. Os controles estão tudo mapeado bonitinho. Preciso fazer uma alteração. Isso no método aqui de conexão com o primeiro e último LED aceso. Do nada, ele desconecta. Fica piscando o controle. Perde a conexão. E aí, você não consegue controlar mais aqui o carro dentro do jogo. Isso acaba sendo um incômodo. Eu achei que fosse por conta desse método que tá aqui, com o LED de cima e de baixo. Segurei o botão mod aqui pra fazer a troca. Ele funcionou. Reconheceu os botões também. Mas, acontece o mesmo problema que é o quê? O controle desconecta. E aí, você perde ali o controle do jogo. Vou tentar pegar a gravação desse momento que acontece isso e eu já mostro pra vocês. Ele começa a piscar dessa forma. Eu tô apertando aqui. O carro não vai de jeito nenhum. Agora, ele reconecta. E aí, sim, eu consigo estar jogando novamente. Mas, é algo que tá acontecendo com bastante frequência. Então, torna inviável. Não tem como você jogar com o controle que vai ficar desconectando a todo momento da partida. Pelo menos aqui na Samsung CU 7700. Tem acontecido isso. Se você pensa em comprar pra jogar xCloud especificamente nessa TV. Você deve reconsiderar. Porque não tá funcionando legal. Aqui no PC, eu tenho esse site. Que ele mostra um pouco da funcionalidade do controle. E dá pra gente acompanhar aqui. A questão da precisão dos analógicos. E aqui dos seus botões. Deixa eu só clicar aqui com o mouse dentro do site. Agora sim. Eu consigo mexer o controle aqui. Olha só. Mexer no analógico. Vamos ver a precisão mínima. Estou dando o mínimo de toque que eu consigo aqui no analógico. Olha. Mexeu 0.1 ali. Olha os pequenos toques. Em linha reta. Pra cima, pra baixo. Esquerda, direita. Dando a volta aqui. Tem alguns pontos que ele sai um pouquinho do círculo. Esse controle não tem opção de software pra fazer ajuste aqui. Do mapeamento dos analógicos. E os outros botões, né. A troca dos botões. Agora o analógico direito. Descendo, subindo. Dando a volta aqui completa. Só por curiosidade mesmo. Tá? Pra vocês olharem. Aplicativo aqui de teste. Os gatilhos. Ó. Conforme você aperta, ele vai. Subindo. Vai de 0 até chegar ali no 1.0. Vai usar o 0,10 até chegar ali 1, né. Na verdade. Aqui os botões de ações. E os direcionais também. Tudo funcionando lindo e perfeitamente. Os gatilhos. Os botões dele. Comentar agora sobre a qualidade. São botões muito bons. Essa parte aqui saltada. Eu acho bacana. Que dá uma pegada que não escorrega no controle. Essa parte aqui superior. Mas eu acho esses botões meio frouxos. Eu gosto daqueles botões um pouquinho mais firmes. Mas isso é questão de gosto pessoal. Controle muito bacana. Quanto tá custando o controle. Esse MX-9110. E onde eu consigo comprar ele. Bom pessoal. Pra comprar. Você vai comprar diretamente pelo AliExpress. É lá que tem os melhores preços. Dificilmente você acha esse modelo aqui no mercado nacional. Falando nisso. Eu tô deixando os links pra compra. Tanto no comentário fixado. Como também na descrição do vídeo. Tá? Faixa de preço dele. Tá de R$150. Ah, mas você falou no início de vídeo. Que tava abaixo dos R$100. Sim, de fato pessoal. Quando eu comprei eu paguei R$99 e alguns centavos. Mas acontece que esse preço voltou a subir. Eu acabei de dar uma olhada aqui. Antes de finalizar o vídeo. E ele já tá na casa dos R$150. Mas fica de olho que esse preço sempre oscila. Vire e volta tem promoções no AliExpress. Aí ele começa a ficar com um preço sempre interessante. Mas ainda assim. Vale a pena pegar na faixa dos R$150? Eu acho que vale sim. Depende muito do seu uso. Você quer um gamepad pra jogar no PC? No celular? Talvez no celular não seja a melhor opção. Você encontra outros modelos nessa faixa de preço. Que vale mais a pena. Ou até mesmo mais barato. Inclusive tem outros aqui. Vídeos de gamepad aqui no canal. Como BSP, B3. Tem o... E pega... Não lembro o modelo agora. E pega aqui. Abre na horizontal. Que também é uma ótima opção pra jogar no smartphone. Enfim. Tem outros modelos que valem muito a pena. Game Seer, né? X2. E por aí vai. Quero um controle pra jogar no PC. Na TV. No meu PS3. Ainda tenho um console PS3. E quero um controle pra alternar ali. Entre o console ali antigo, né? Da geração anterior. E o PC. Ou até mesmo ali a minha Smart TV. Pra testar o xCloud. Jogar o xCloud. Vale sim. Muito a pena. É um controle que tem uma boa ergonomia. Boa qualidade. Funciona certinho. Praticamente não tem delay. Nada perceptível pelo menos. Dentro do que os controles da atualidade entrega. Controle que é abaixo ali dos R$200. Vamos colocar assim nessa casa. Você encontra só no AliExpress. Mas no mercado brasileiro você não tem muita opção barata nesse preço. Então vale a pena demais. E se você gostaria de uma comparação desse controle com o Game Seer T4 Pro ou o Exus MX9124. Deixa abaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise pessoal. Esse review eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E não se esquece de dar aquele like com força aí. Pra me ajudar a levar esse vídeo pra mais pessoas possível. E cada vez mais eu trazer conteúdos top pra vocês. Forte abraço pessoal. E até a próxima.